Hello, it's me, carnaval pastor, sa, 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 sa Se necessitas matriandale, to agarrado mas isso é normal Tu és todo carnaval, eu sou, estás a levar tudo para o ar, eu tô Se necessitas matriandale, to agarrado mas isso é normal Tu és todo carnaval, eu sou, estás a levar tudo para o ar, eu tô Acala a boca és o maior chinele, até o que é que te chama pastel Tu estás doente, tu vai ao doutor, fica internado lá se faz favor Tu estás com o caré de quarta-feira, toma cuidado é que a brincadeira Ouvi dizer que bebes demais, há fumo mas vou dizer aos seus pais A minha menina ficas todo urida, estás com dores mas eu compro medo Estás disfarçado e ia passar mais, das pedras campeão do mortal Se necessitas matriandale, to agarrado mas isso é normal Tu és todo carnaval, eu sou, estás a levar tudo para o ar, eu tô Se necessitas matriandale, to agarrado mas isso é normal Tu és todo carnaval, eu sou, estás a levar tudo para o ar, eu tô Se necessitas matriandale, depois diz já me estou imaginando Um mês no Sepá e outro no Fernando Ai amiga, tô a ficar todo queimado Dores acamadas e o bocho virado Ai tu estás tonto, tu perdeste o controle Com umas lanternas bem maiores que as do farol A viva que o foco está a dar a costa Mete o jejão, que a tua prima gosta Tu estás tonto, ela também Tudo partido, quem foi ninguém Toma cuidado, ela, as redes, mijas, lápis e cargas Se necessitas matriandale, to agarrado mas isso é normal Pois é Tu és todo carnaval, eu sou, estás a levar tudo para o ar, eu tô Se necessitas matriandale, to agarrado mas isso é normal Tu és todo carnaval, eu sou, estás a levar tudo para o ar, eu tô Já acabou, o que é isto que faço aqui? Ah, estou todo agarrado Queria dizer que não, mas não consigo Sou agarrado e o carna tá comigo